Se você assistir, eu prometo a presença de Maju Coutinho! Mas não é só você que arranja briga no estrangeiro, não. Não. Ah, olha aqui, ó. Sério? Isso aqui, ó. Isso aqui arranja confusão. Quero ver. Gente, foi na Espanha também, porque você começou na Espanha a sua história, né? Meu foi em Sevilha, gente. Eu fui à Sevilha com o meu marido, Agostinho, e ele vendeu pra mim, que ele já tinha ido pra Espanha, que ele tinha comido a melhor tortilha do mundo na Espanha e que eu tinha que conhecer essa tortilha, eu tinha que experimentar. Cara, eu já tava aguada pra comer essa bendita tortilha. Vamos procurar a tortilha. Vamos lá, uma espécie de padaria, vou dizer. Parecia uma padaria zona que tem em São Paulo, assim. Mas foi aleatório ou ele falou, vamos nessa? Não, não, foi aleatório. Era como assim, vamos comer tortilha, porque é a melhor coisa. Porque qualquer esquina vai ter. Cara, começou que o garçom atendeu a gente muito mal. Ele já tava, assim, super bruto. Você pedia, ele jogava o cardápio. Aí, você devolvia, ele puxava. Pedia água com gelo, vinha, assim, gelo. Você de férias, querendo paz. Eu de férias, com aquela expectativa da tortilha na cabeça, Fábio. Aí, beleza, chega a tortilha. Tinha tortilha, pelo menos isso. Tinha, tinha tortilha. Um omeletão grossão, sabe? Um omeletão grossão. E não era lá essas coisas, não era boa. E aquele atendimento péssimo. E eu já tava meio nervosa com aquilo tudo. Enquanto meu marido foi pagar a conta, eu peguei um guardanapo e escrevi. La peor tortilha del mundo. Caraca, ela se revoltou com a tortilha. Eu revoltei. E deixei em cima da mesa e vazai ele, vamos embora. Meu marido nem viu eu fazendo isso. Vazamos. Aí, a gente tá indo no caminho. Ele, putz, eu esqueci meu chapéu. Tem que voltar à cena do crime. Eu já gelei assim, mas fiquei na minha ato. Então, vai lá buscar. Vai, mandou ele. Vai lá no chão. Vai sozinho. Cara, ele chegou. Ah, guardaram. Depois ele me contou. Guardaram meu chapéu aqui? Guardamos sim, tá aqui. E o que é isso? La peor tortilha del mundo. Mostrou o guardanapo. Mantou o guardanapo. O garçom mostrou o guardanapo, gente. Ele não fazia a menor ideia que você tinha se revoltado com a tortilha. Assim, eu reclamei no caminho, ele não fazia a menor ideia. Mas quando ele voltou, pô, Maju, caçamba, né? Você reclamou da tortilha, eu escrevi o chapéu. Ele ficou todo sem jeito. Mas o garçom tirou satisfação? Tirou satisfação. Falou e aí, o que é isso? Ele não soube responder. Não sei, não sei, não sei. Tipo, quase Fabiola. Não sei, não sei, não sei. Vamos, vamos, vamos. Não sei, não sei. Que loucura. E aí, gente, tem mais uma coisa. Porque essa viagem foi cheia de chilapes na Espanha. Em outro momento, a gente foi comer, eu queria comer um churro. Sempre envolvendo comida. A gente gosta de comer. El peor churro de vida. Então, chegou aí. Essa foi surreal. Por que a gente foi procurar um churro num horário que eu acho que era da sexta? Cesta, sexta. É, sexta, é. E aí, a gente chegou lá, queríamos um churro. O cara simplesmente falou, bravo. Que churros? Não sou horas de churros. Churros só de jantar. Te dá uma bronca. Você não comeu bem na Espanha, né, Maju? Não comi bem na Espanha, né? Exato isso. A tortilha ruim, o churro não tava na hora de churro. Não pode comer agora churros, não, viu, querida? Não pode comer agora. Não é hora, não. É quase assim. Que a hora da sexta é sagrada. É. Por favor. É.